As regras de funcionamento do comércio foram flexibilizadas no Estado, mas o toque de recolher foi prorrogado pelo governo do Paraná até o dia 17 de março. Significa que das 20h às 5h da madrugada ninguém deve circular nas ruas, a não ser em casos de emergência médica ou serviços essenciais, e deslocamento para o trabalho em indústrias que trabalham neste período. Em Pato Branco, as imagens mostram que os patobranquenses estão respeitando o toque de recolhera. Também permanece proibida a venda de bebidas alcoólicas no Estado no horário do toque de recolhera. Aspirante Quinato, do 3º BPM, informou que a polícia está realizando patrulhamentos neste horário para orientar num primeiro momento, mas também poderão ocorrer prisões para quem estiver desrespeitando o toque de recolhera. Das 20h até as 5h da manhã, as pessoas têm que permanecer nas suas residências, e a equipe da Polícia Militar, todos os policiais aqui do batalhão, estão orientados a repassar essa situação para toda a população. É claro que se alguém não quiser ir para sua residência ou não quiser acatar a ordem policial, nós iremos deslocar essas pessoas para o 3º Batalhão, onde será feito o termo circunstanciado e para elas descumprirem o decreto. Então, nesse primeiro momento, nós estamos apenas orientando, e pedimos também a colaboração que a população permaneça nas suas residências, até que seja novamente flexibilizado um novo decreto que permita essa circulação após as 20h.